Muito bom! Muito bom! Tá vendo? Muito bom! Tá vendo por que que o mato luta 50? Porque a rapaz aqui de qualquer mato não, entendeu? É um mato que vem cheio de história. E aí voltando. Eu estava carregando... Você devia escrever a palavra cruzada. Devia, mas eu sou do alfabeto. Muito bom! Eu estava carregando o meu... Rockaboy! É, que é o Rockaboy. Magatane, passando por um lugar escuro. Sério? Muito ruim. Um lugar horrível. É mais! É um lugar que não dá pra morar. É um lugar que não dá pra ficar. É um lugar que só desculpa. Que porra de lugar é esse, entendeu? Se eu tivesse uma palavra... Uma palavra sentida assim... Se eu fosse um conto de fadas... Eu descreveria esse lugar como um lugar... Lê a minha mente. Um lugar... Fale mais! Fale mais! E tem um cara ali... Vai lá! Um lugar... Vai lá! Vai lá! Imagina assim... Ah! Um lugar agradável! Gradável! Um lugar que você pode morar! Entendeu? Um lugar que você pode ficar! Um lugar tranquilo pra você ficar pra você morar! Um lugar morável! Agora imagina um lugar que é o contrário disso! Um lugar que é... Inabitável! Quase! Inabitável! Oh! Lembra quando eu te falei do hospital? Ah! Oh! Oh! Se você pudesse juntar Inabitável! Oh! 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 Com um hospital interior! In... 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 In...